A Marinha, o Exército e a Aeronáutica iniciam a seleção para o Serviço Militar. Com a avaliação psicológica, a entrevista, o exame de saúde e o teste físico, a seleção garante a presença do jovem brasileiro nas Forças Armadas. A nação merece o melhor. Compareça, Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Festival da Primavera, sucessos do cinema e médicos na TV. Esta terça, sexo, intriga e adição. Da obra de Harold Robbins, Os Desalmados. Quarta, acabar com a corrupção na polícia de Nova York. Uma questão de honra. Quinta, George Segal, um advogado pensando como livrar-me da mamãe. Sexta, estudantes de um internato planejando uma grande revolução. E, palma de ouro em cani. Festival da Primavera, a partir desta terça, dez e meia da noite. Oferecimento Antártica, cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. 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 O que é isso?